Que percentagem de 80 é 100? Estes problemas são terríveis, uma vez que, em certa medida, são demasiado simples. Temos 100 e 80 e perguntam-nos a que percentagem de um corresponde o outro. Mas a verdade é que são problemas confusos. Não sabemos se dividimos 100 por 80, 80 por 100 ou se temos de fazer outra coisa qualquer. Na verdade, só temos de prestar atenção ao enunciado. O que o enunciado nos diz é que este valor aqui, este 100, é uma certa percentagem de 80. É essa percentagem que temos de descobrir. Que percentagem? Se multiplicarmos 80 por esta percentagem, obteremos 100. Vejam desta forma. Começamos com... Temos 80. Temos 80. Se multiplicarmos por um determinado número, chamemos-lhe x. Se multiplicarmos... Vou usar uma cor diferente. Se multiplicarmos 80 por um determinado número, obteremos 100. Temos de descobrir por que número temos de multiplicar 80 para obter 100. Se quisermos resolver esta equação assim, obteremos um valor para x. Depois, basta-nos converter esse número numa percentagem. Podemos ver isto ainda de outra forma. Que número temos de multiplicar por 80 para obter 100? Obteríamos este número que, depois, podíamos converter numa percentagem. Esta é a equação. Agora, podemos resolvê-la. Se dividirmos ambos os lados da equação por 80, dividimos o lado esquerdo por 80 e dividimos o lado direito por 80. E obtemos x é igual a 100 sobre 80. Podemos dividir... Bom, ambos têm 20 como divisor comum. Assim, 100 a dividir por 20 é 5. É 5. E 80 a dividir por 20 dá 4. Então, simplificando, x é igual a 5 quartos. Mas só expressei o número em forma de fração. Aquilo que nos perguntam é... Que percentagem de 80 é 100? Se nos perguntassem que fração de 80 é 100, já tínhamos o exercício resolvido. 100 é 5 quartos de 80. Isto estaria absolutamente correto. Mas querem que descobramos a que percentagem corresponde. Portanto, temos de converter isto numa percentagem. A forma mais fácil de o fazer é começar por converter a fração num número representado por uma dízima. Vamos fazer isso. 5 sobre 4 é, literalmente, o mesmo que 5 a dividir por 4. Vamos calcular isso. Vou fazer isso a magenta. Então, 5 a dividir por 4. 5 a dividir por 4. Temos de ter casas decimais, por isso vamos acrescentar alguns zeros. 4 cabe uma vez em 5. Uma vez. 1 vezes 4 é 4 para 5, 1. E baixamos o zero. Como é evidente, a vírgula está aqui. Portanto, temos de pôr uma aqui. Baixamos o zero seguinte. Baixamos o zero seguinte. 4 cabe duas vezes em 10. 2 vezes 4 é 8 para 10, 2. Baixamos o zero seguinte. Baixamos o zero seguinte. 4 cabe 5 vezes em 20. 5 vezes 4 é 20. E o resto é zero. Então, isto é o mesmo que 1,25. 5 sobre 4 é o mesmo que 5 a dividir por 4, ou seja, 1,25. Até agora, podemos dizer que 100 é 1,25 vezes 80. Ou 1,25 de 80. Mas ainda não expressámos este número em forma de percentagem. Isto é apenas um número... Podemos dizer que é uma dízima. É um número com parte inteira e parte decimal. Portanto, seria um numeral misto, se não o escrevêssemos como dízima. É 1 e 1 quarto, ou 1 e 25 centésimas, como queiram. Para representá-lo como percentagem, basta multiplicar isto por 100, ou deslocar a vírgula de duas casas decimais. Assim, isto em forma de percentagem seria igual a... Temos de deslocar a vírgula de duas casas decimais para a direita. Isto é igual a 125. 125%. Não, vou escrever 125%. Faz todo o sentido. 100 é 125% de 80. 80 é 100% de 80. 100 é mais do que 80. É 1 e 1 quarto de 80. Vemos isso aqui. Portanto, faz sentido que seja mais do que 100%. É 125%. E já está. Resolvemos o problema. É 125% de 80. 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 A CIDADE NO BRASIL